Crash, nosso amor foi quente, mas agora eu tô grávido. Nem vem que não tem, que filho meu não vai ficar solto por aí sem pai não, hein? Tu vai pagar pensão, hein, cafajé. Ai, eu vou parir. Progresso incestante. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ele vem atrás e tudo, mano. Que isso? Ele tá bem progresso incestante. Caralho. É melhor tu não fazer nenhum progresso nesse vídeo. Ai, meu Deus. Que isso, cara. Cara, os primeiros segundos lá do mundo não tem nenhum palavrão. Pior que eu juro que eu falei incessante, errado. Mano, isso aí é incestante. Eu, eu percebi. Caraca, eu tô chocado. Por que que é assim? Mano. Ah, mano, eu vou morrer, eu vou resetar a porra da faixa. E o bônus? E o bônus? E o bônus? Na verdade, tem um bônus. Por que que tu foi falar, Vitor? Mano. Ah! Mano, o negócio é impossível de ver, cara. Ele pula rapidinho o Game Over só pra não deixar na tela. Pra ninguém perceber. Ah, meu Deus. Foi um progresso incestante aí, rapaziada. Pô, progresso incestante, cara. Tá, ó, sem pegar todas as caixas do mapa. Vamos lá, vai, ó. Tu já sabe tudo dele agora, pô. Não, esse mapa é bom, pô. Pega as caixas, mano. Não, aí, ó, tá mandando bem. Aí, ó. Não, mano, eu vou ter que fazer o progresso. Só vai, só vai. Tá no bando. Progresso total, progresso total. Vai ter que fazer que progresse, irmão. Puts, agora vai dar pra ver que... Se o checkpoint era dos noobs ou não era. Fodeu! Tu tá achando que tu vai chegar lá sem morrer milhão de vezes, enquanto eu falava isso, tu morreu uma vez? Cara, por que tu foi falar bem nessa hora? Grita progresso incestante, por favor. Jamais. Cara, pior é que aquilo dali foi um momento único, tá? Eu espero que todo mundo aí de casa já tenha clipado, já. Salva no celular. Morra! Salva no celular, isso. Faz uma animação, tá ligado? Nem sei como seria a animação disso. Só começaria com o Jean gritando, assim, progresso incestante. Mano, vai tomar no cú, cara. Fez a exata mesma jogada. Ah, é porque tem um gelo que desliza você pra cima do cara. Esses caras são sacan... Oh! Isso que é quebrou minha coluna. Que isso? Que isso? Que isso? Que negócio tá difícil, mano. Qual é a tua desculpa agora mesmo? Porra! Caralho! O bom que se tu morrer aí, tu tá no começo do game ainda. Porra! Vai tomar no cú, mano. Tu não tocou na plataforma, tu usou o segundo pulo, eu acho. Mano, é essa forma de pílula. Ela ferrou o Crash. Para, tu nenhuma vez escorregou pra fora de nenhuma plataforma. Pô, pior que esse jogo não tem, mano. Nem tem essa desculpa pra eu fazer. Porra! Saco! Porra! Eu tô focadinho, só assistindo a play. Tá, é agora, é agora. Pô, eu gostei desse sistema aí. Esse daí eu achei bem mais legal do que o outro do atravessar as coisas. De parar o tempo. É, esse aí é influenciado. De novo. Quase, tô muito longe. Ele tava com o Aku Aku! Quê? Tava nem fudendo. Tu tava com o Aku Aku, por que tu levou uma porradona do cara? Eu levei? Levou, tu até brilhou. Tá muito noob, Jean. Dos games. Usando esses aquarks, checkpoint noob dos games. Ah, eu vou ter que pegar aqui pra pegar vida, mano. Pra provar que eu sou gamer! Pera, tu chegou aí já? Provou. Provou. Ah! 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 Cara, eu juro, o Jean ficou tanto tempo no início dessa fase ali, que eu achava que isso daí da fase era lá no fim. Mano, eu também tava achando, tá ligado? Tô nem de sacanagem. Não, só tô impressionado, mano. Eu realmente achei que isso era o fim da fase. Mas era o início esse tempo todo. É impressionante, mano. Esse tanto de frutas que ele dá. Olha isso. Decepção esse game, mano. Só me decepcionar. Rapaziada, se a gente for com essa série até o episódio 100, vocês vão acompanhar? Porque assim, a gente tá sentindo que... Ai! Eu tô sentindo que a gente vai. Eu queria muito, mano. Meu sonho é ter 100 episódios. Mano, vai tomar no cu, cara. Olha o modelo 3D bizonho! Que modelo 3D bizonho? Pô, eu passei do lado dele. Jean jogando um jogo 2D. Jean jogando 3D. Olha o modelo 3D bizonho. Por que não dá pra ser feliz com esse cara, mano? Não tem certo, mano. Faça o tempo. Ah... Faça agora. Faça agora. Faça agora. Uhuuhu! Ih! Ah, o checkpoint noob dos games. Não é dos noobs, porque tem aqui de novo. Já comprovando que não é dos noobs. Depois que tu morreu sete vezes, não faz? Não, pior que isso aí não é do novo dos games mesmo. Oxê, que porra foi esse? Caralho, muito. Já estou aqui de novo, tá ligado? Cheio de vidas. Não, tu já tinha avançado mais que isso? Ah, não foi aí que tu me perdeu. Sim, então. Pegar meu acuacu ali. Uhum. Esperar voltar as madeiras, porque tu é fraco. Fraco. O cara é esperma, mano. Espera. Esperma? Toma esperma. Esperma, mano. O cara come esperma. Ah, olha essa vida aí. Três vidas já, mano. Ih, tem coisa aí, hein, tá? Eu citei. Me eu citei. Mano. Oxe, nem aconteceu nada. Quase que aconteceu. Dá pra ir aí? Oxe, pra que serve isso? Pula pra frente. Vai ter um nada. Ah, deve ser bem pra frente mesmo. Pula pra frente. Não, ele nem vai pra frente. Ele nem vai pra frente, mano. Pula, pula, pula. Eu não vou pular, não. Caralho. Que jogo sacana. Eu caí bem em cima do negócio que caía. Tu acha que o jogo que é sacana ou tu que pulou bem no negócio? Eu caí bem em cima do negócio que caía? O que que tá falando? Mano! Apareceu que tu mirou. Apareceu que tu mirou. Checkpoint no business games. Ai, tinha checkpoint antes. Voltar pra pegar o bônus? Não, tinha. Esse checkpoint aí é o que te fodeu, porque não tem caixa pra tu ficar revivendo. Ah, é verdade, é verdade. É só pausar o tempo e você ir pulando, cara. Olha aí, ó. Very good, very nice. Mano, aqui, ó. Tem coisa aqui de novo. Pula, 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 pula. Pula, 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 vai. Vai, 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 vi, foi, vai. Ai, agora não, agora não. Hihiiii! Yes! Ai, nossa, eu tinha morrido. Yes, cara, falta muito ainda. Ai, eu odeio essas estacas. Pausa o tempo, pausa o tempo. Ai, louquinho! Oh, shit! Caralho! Caralho! Yes! Muito mal! Mano, o cara em 8 minutos fez tudo que ele não fez no último vídeo. Fica frio, fica frio aí. Hahaha, legal! Por que fica frio aí? Tu não tem direito nenhum de agir assim. Não tem direito nenhum de agir assim. Yes! Mano, eu já tô chegando à base do New Cortex. Sério, aqui com certeza é a fase final. Pelo amor de Deus, olha o balão do New Cortex! Cara, falta tipo... Tudo que tu já passou de mundo, falta o dobro disso. Que isso? Mano, que porra é essa? Eu acho que é mesmo, hein? Cara, a gente escolheu esse jogo achando que ia ser... Cinco horas. Esse jogo é easy dos games, né? Mas tu... Cara, quando tu não tá pegando todas as caixas... Perceba, aquela outra ali, tu foi até o fim e depois começou a pegar as caixas. Isso já ajuda, sabe? Porque na primeira tentativa, tu já fica tentando pegar todas as caixas. Tu nem sabe o que tem na frente da fazenda. Eu tentaria pegar todas as caixas. Aí tu raciocinou. Não, o Victor mandou um raciocínio aí que... Não, mas tenta pegar todas, porra. É teu espírito. Eu acho que o... Acho que o raciocínio do Victor me intrigou. Não, mas tu tem que pegar todas as caixas. Primeiro. Depois tu vê. Depois vê qual é que é. Depois vê qual é que é. Vê o que dá. Pô, vive a vida. Porra, é isso mesmo, mano. Eu vou ignorando um pouco as caixas. Aí depois que eu ir morrendo... Você chega na conclusão que ele pode ignorar um pouco as caixas. Não, mas aí você me convenceu a ignorar elas. É bem capaz que eu morra de novo, né? Caralho, o Gia tá usando a lógica dele de que ele vai se... Vai jogar mal. Ô, mas não tô jogando não, hein? É. Eu confio em você, Gia. Pega todas as caixas primeiro. Aqui tá sendo posto, hein? Não tô jogando não, hein? Caralho, o tempo todo não é. O Gia joga. Vai fazer tu não pegar aquelas caixas lá atrás. E aí? E agora? E agora, irmão? Pior que o Gia é facilmente influenciável, né? Então sei o que você tá falando pra ele. Tá fazendo ele pensar. Mas é... Que isso? Que jogado foi? Porra, mano. Esqueci de tudo. Viu só? Foi só ele querer pegar todas as caixas. Achei que já aconteceu isso. Pega essas caixas, senão o cheque... Mano, não. Que jogado foi? Só vai reto, cara. Para de pegar isso aí, cara. É, não. Volta. Aperta o TNT, irmão. Que isso? O cara mudou mesmo. Calma, cara. Calma, cara. Calma, cara. Calma, cara. Calma, cara. Tem nada acontecendo e o cara tá enlouquecendo. É só ficar parado um pouco, cara. Ai, meu Deus. Tem uma cocô aqui. Ai, meu Deus. Pra que pegar isso? Nossa, que perspectiva louca. Caralho. Que perspectiva louca. Não valeu. Que perspectiva louca. Meu Deus. Ó, como valeu a pena. Agora? Tá. Vai lá. Hoje eu gosto das tuas gameplays, sério. Duvido. Tipo assim, eu jogo... Não adianta falar isso pra agradar. Não, é sério. Eu jogo mal tudo que eu jogo. Mas eu não jogo engraçado igual tu joga, tá ligado? Isso. Burra mente? Ah, não sei o que é que ele faz, tá ligado? Não sei se tu chama de burrice, deficiência, ou seja o que for. Mas alguma coisa... Deficiência, cara. Alguma... Não, tô querendo dizer que é isso. Tô dizendo burrice, deficiência, ou seja lá o que for que o Gia tem. Seja lá o que for que o Gia tem. Seja lá o que for que o Gia tem. É. Se for deficiência ou não, eu não sei. Mano, essa daqui vai passar tão rápido. Mas a deficiência que o Gia tem ajuda ele na comédia. É? Não que ele tenha. Mas a deficiência que ele tem ajuda. Aí, ó. Já tô achando que eu tenho Tourette. Igual o Mozart. Ninguém acha isso. Ninguém acha isso. Eu não acho que tu tem Tourette, amigo. Tu tá tentando emplacar outra coisa. Seja lá o que tu tiver, tu tem outra coisa bem pior. É. Aids. Aids? Oh, mas tô jogando beizão essa, hein? Ó, sinceramente, Aids não é pior que Tourette. Vamos conversar. Será? É, é tratável hoje em dia, né? É pior que... Viver com Tourette é difícil. Tipo, é tratável... Exatamente. Tourette é diariamente, tá ligado? Aids não é tipo... Ai, minha Aids tá atacando agora. Eu acho tecnicamente, Tourette realmente é pior que Aids hoje em dia. Mas dá uma liberação aí pra zoeira, tá ligado? É verdade. Caralho! What the... Meu Deus. Ah, que triste. Empata foda demais isso aí, mano. Essa plataforma. Empata foda, mano. Porra. Hoje é. Hoje é. Vai acabar o tempo. Nossa. Mano, eu morrendo pro cara é tipo pornografia, mano. Sim. Tá aqui sim. Puxa, pula aí, cara. Calma. Agora. Calma, calma. Nossa, ô, foi bom mesmo tu esperar. Calma, calma, calma. Pô, valeu a pena. Não, vamos lá. Agora. Calma. Agora. 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 Nossa, nada a ver, Jean. O grito. Pô, sério, mano. Aonde eu voltei, cara? Sério. Se alguém esticar aquele grito do Jean, vira aqueles gritos do Tom, do Tom e Jerry, quando ele dá uma chinelada no rabo ou sei lá. Abraça o fogo, Jean. Abraça o fogo. Abraça o fogo dentro de ti, meu. O fogo da garra, da vitória. O fogo no meu cu. Porra, mano. Já sonhei uma vez que meu cu tava pegando fogo, velho. Aí era um clipe musical. Como é que foi isso pra ti? Eu lembro até hoje, né? Clipe musical, mano. Como é que foi então se tu lembra até hoje? Não, sério. Vai tomar no cu. Tu nem esperou, cara. Na outra, tu esperou muito tempo e nessa foi direto. Esqueci que ela vinha, mano. E já ganhou uma vida de novo. Tu já viu que ele morreu 900 vezes e ele tá com 7 vidas. Não precisa pegar essas caixas, tu tá com 7 vidas, cara. Mano, eu preciso de mais vidas, mano. Quanto mais, melhor. Cara, tu pode inubar. Para de pegar essas caixas. Tu pode pegar 900 caixas. Tu não precisa fazer nada mais, cara. Você acha que eu quero ver um game over? Tu vai ver vários ainda. É inevitável. Cara. Que Deus quiser. Agora, claramente... Olha, já tô quase no final da fase. Hum. E eu zerei outra fase também nesse episódio. Pula! Daqui a pouco é dois episódios por... Quer dizer... Uma... Dois episódios por fase. Daqui a pouco é dois episódios por fase. Antes eu tava passando uma fase a cada dois episódios. Daqui a pouco vai ser dois episódios a cada uma fase. Meu Deus, isso daqui é muito confuso, hein? Pausa. Pausa. É só aí agora, ó. Vai agora. Tô aí, ó. Ele só entendeu porque eu falei vai agora. Vai agora. Tô com certeza. Agora tu fez merda. Agora, 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 agora. Pula, pula. Testa, vê se tu não levanta, se tu pula. Vai agora. Aí, ó. Fica dando uns pulos. Vai agora. Pula daí, né? Porra, cara. Vai, vai, vai. Dá um duplo pulo. Oh, meu Deus do céu. Cacete. Cara, ó. Vai agora, ó. Agora. Vai agora. Direto pra lá. Será? Agora espera se a coisa cair. Agora vai direto. Mano, dá pra ir direto. Eu sei. Calma aí. Calma aí. Eu tô com medo de morrer. Aí, ó. Vai agora. Vai agora. Cara, por que tu espera aí na hora que a plataforma tá vindo na tua cabeça? Pula lá. Uou! Entendi. Vai agora. Entendeu? A plataforma é pra tá congelada. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Que que foi isso? Vai agora. Sério? Eu passei no meinho, cara. Que porra é essa, mano? Ai, ai, ai. Gente, alguém por favor edita todos os gritos do Jean no Tom e Jerry, cara. Que isso, cara? Que isso? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Ai, meu Deus, meu Deus. Eu vou tá broxando. Caralho, mano. Que isso, cara? Caralho, nada tá dando certo, mano. Meu microfone tá broxando também. Eu acabei de dar uma risada maléfica. Não pegou, eu acho. Ih. Olha no microfone que caiu em cima de mim aqui. Ai. Ah, 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 ah. Ih, quando tu tá gritando, teu volume tá baixando mesmo, hein? Ih. Oh, diabo. Será que isso daí é do Discord? Pode tá com alguma supressão irada ligada aí. Pera aí. Ó, que musiquinha divertida. Se eu for canela, eu jogo bem. Pula agora. Pula agora. Pula. Pula, 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 pula. Acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ai, meu Deus. Nossa, cagou. Ó, vai agora. Não, já vai direto, irmão. Pelo amor de Deus, vai direto. Falta a Fórmula DC. Não, não vai direto. Não vai direto, não. Agora. Ae, agora o negócio vai cair, aí tu pausa o tempo, pula nele. Não, pro outro lado, irmãozão. Pera. Então tá, mano. Vai. Vai. Volta, volta, volta. Mano, a plataforma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meu Deus, olha o que que tu fez. Olha o que que tu fez. Olha o que que tu fez, cara. Vai, vai. Isso. Vai, vai, vai. Isso. Voltou pro mesmo lugar. Vai, vai agora. Tá, dá o desliza e pula, cara. Esqueceu do segundo game, mano. Caralho, eu tô aí. Porra, cara. Ah, descobriu o que era. Ah! De novo, não. Ah! Vai tomar no cu, cara. Que é isso, velho? Porque essa parte é tão difícil. Caralho, cara. Vai de uma vez, cara. Agora aí, ó. Uhul. Mano. Esqueci, esqueci. Puta. Que isso? Pausou o tempo, deslizou. Ae, porra. Ae, cara. Ah, meu Deus, aquilo ali. Que porra é essa, mano? Tenta voltar, tenta voltar. Pelo amor de Deus. Aí é pá essa parte. Pera, será que se eu explodir, eu não expludo? Que? Ah, viu? Eu dei um toquezinho e vazei. Será que se eu explodir, eu não expludo? Ai, que é isso? Boss! Pau! Que porra é essa? Mano. Ele tá do outro lado. Ele tá olhando pro lado errado. Ele tá olhando pro lado errado. Por favor, mano. Cara, como é que tu fez isso? Meu nome é Crash. Yes! Zerei. Não. Caralhou. Cara, se tu tiver que fazer aquilo de novo, acho que tu nunca mais consegue, sinceramente. Caralho, tem oito pontos ainda. New Cortex! Como que isso é possível, mano? Ai, que legal! Vocês se lembram disso? Vai lá. Vai lá que é uma corrida. É uma corrida? É corrida, tem que impulsionar... Cara, só tinha um negócio. Um porra do mapa inteiro. Tinha uma mini árvore e nunca... Eu achei que era cenário pra ter noção de como foda se era essa árvore. Mano, mas essas caixas... Agu! Tá, beleza, beleza. Que que é? Agu! Tem que dar um impulsionar, cara. Meu Deus! Boa! E lá vamos nós! Caralho! Mano, mas é o momento nostálgico. Pega um bônus ali! Gostei! Vou pegar umas vidinhas, né? Só pra garantir. Ah, já tô até... Já tô até desistindo do negócio de tu fazer sem fases, vai. Aqui, ó. Ai, meu cu! Tem que ser mais rápido. Percebi... Tá. Mano, gostei que tem aqui aí, mano. Vocês viram a atitudezinha do cara, né? Que atitudezinha! Eu falei pra ele pegar o bônus e tal. Falei que eu tava agora apoiando ele a zerar no tempo dele. O cara me solta um perce... É uma percebi e joga errado. Percebi e faz a mesma coisa. Pô, eu como confio. Pra que que tu tá indo nisso? Tu já tem life pra caralho, irmão. Tem oito vidas. E se eu tiver um pouquinho mais? Já vai, já vai! Boa, caralho! Boa, caralho! Boa, caralho! Acho que vale a pena. Ah, mano, foda-se, foda-se. Não vale, não. Por que que todos os bônus sempre seguem a mesma lógica? O Jean entra, tenta três vezes, perde tempo e fala, ah, foda-se. Mano, dê-se as três e eu posso ganhar uma. O vídeo acabou! Vai deixar o seu... Quer dizer, vai deixar o seu like. Vai deixar o seu like aí embaixo. Vai deixando o seu vídeo aí pra nós ver como é que tá a sua vida. Mano... Tá, deixa o like, rapaziada. Deixa o like. Esse ursinho do caralho! The end is near. Mais doce na cara Mãe do chupa na cama sapada E ela quer retomar a cara E ela quer retomar a cara E ela quer retomar a cara Entrou em modo de ataque Quando virou urina virou b... Eu tava botando chupada, fazendo um maco, fuma num bec Quando eu te aburro o solo no lado gostoso eu vou passando o cheque Comidinho um iphone e passa maionese de pau no meu mac O Yoda me pegou de jeito, veio cutiando com o butt plug Dedou com a põe, pegou no meus peito, esse é o diabo de net Estamos com o paca, só bizarro esse sketch Que não é meti a piroca em lata, esse é o JRS Esse é o JRS Na moral, na moral que cês tão falando que a minha saga Star Wars Está sendo feito com brinquedos no espaço Ah não, ah não Porra, como levo a sério o brinquedo no espaço No ar, no tério, temerito, virou palavra de lego Legal, essa saga apeta aqui é lego Legal, porque o Madeira no alé, enquanto o Hawaii é fica só lua Pessoa também na cantina, fazendo uma festa Fazendo uma prima, sem margem, tudo mais lenta Quem é com os bala, esses caras não prestam, vaca espacial Ganja nem origem, família Skylight, corredor de prima Bem-vindo, fudida, essa é a nossa vida Já vai deixando o seu light, já tá de leite, é o hype Se for negro, parceiro tá demais E pra os ventre, mano, eu digo jamais Ei, parceiro, date, vem do preço do gol, sei por quê Bora cobrar esses caras otário que tô querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe, isso aí é nada a ver Que olhar esse novo bate verde agora até você Ah não, aí não